Ó galera, não me aguentei, eu abri várias vezes caixas novas aqui das Serpentes, caixas da edição limitada das cobras no Keydrop. Já tive que gravar outro vídeo logo em seguida, pra tentar agora transformar a banca de 15 mil aqui, perto de 20 mil. Tô ainda com um adesivo aqui, se eu não me engano, o Howling Down, que tá 6k. Se tudo der errado, a gente vai vender esse Howling Down aqui, velho. Se tudo der errado, a gente vai vender ele. Mas assim ó, indo direto ao ponto. A banca tá 15 mil, eu vou tentar transformar essa banca próxima aí a 20 mil, pra gente ter um profit. Vamos começar com um upgrade de 1% aqui, não é fácil de dar certo, mas às vezes dá certo. 1% na tela aí, é muito difícil de dar certo 1%, meu amigo. Bom, é o seguinte, esse vídeo é tipo uma continuação do último vídeo aqui no Keydrop. Eu estava criando umas batalhas e tinha um cara que tava entrando, eu acho que por serem as caixas da cobra, a caixa nova, ele tava curioso pra abrir essas caixas. Eu vou criar uma batalha aqui pra ver se eu consigo beitar ele. Deixei a batalha criada, não vou chamar nenhum bot. Ele veio, a continuação do X1 com aquele cara, velho. Eu deixei no modo underdog porque ele é sortudo, ele dropa coisa boa, ele já se ferrou na primeira. Esse cara, esse cara, ele é sortudo, meu amigo, olha lá. A K, a Skulled, a minha também veio boazinha, a Frontside Mist. Eu vou ripar esse cara hoje, mano. Isso! Eu vou ripar esse cara agora. 274 reais a M4OS, velho. Esse cara aí, ele é sortudo pra cá. Que bom que eu liguei o modo underdog. É o modo mais viciante, mais divertido do Keydrop. Essa M4, por enquanto, ela é minha. Não posso dropar mais nada, é muito caro aqui, tem mais duas caixas. Voucher de 3 dólares. Pode dropar de novo esse voucher aí, que tá tudo certo. E... Pum! Aí, peguei ele. Que delícia, 1.100. Já vamos vender e vamos criar outra, que ele vai vim, ele vai vim. Ó, ele vindo. Quer ver ele vindo? Deixa eu pensar o que eu vou colocar aqui de caixa pra atrair ele. Ele gosta de abrir essas caixinhas aqui da cobra. E ele tem grana, mas eu não sei quanta grana que ele tem. Então eu não posso colocar uma batalha muito cara, que eu não sei se ele entra ou não. Vamos lá, criei a batalha. É o bait. 8 caixas de cobras. Ele tá indo nessa vibe de abrir a caixa de cobras. Será que eu repeiei ele nessa última batalha? Ou será que ele veio? Eu acho que eu repeiei ele. Eu acho que ele ripou. Ele veio e não ripou, não. Agora ele vai ripar. 8 caixas de cobra. Vou deixar a sorte do lado dele. Comecei mal. Uma desolei, mas tudo bem. 10 reais de diferença só. Pior que as primeiras caixas são as boas, de 70 reais. E as últimas caixas são as mais baratas. Então a gente já vai descobrir praticamente se a gente ganha ou perde nessas 4 primeiras. E depois ele vai ficar só chorando. Agora ele vai dropar uma coisa boa. 2 alps dualities. Só que ele dropou o fio de testa de não. Eu dropei a minimal wear. Ele tá vencendo. Nossa, Neo Noir. Ai, vamos dar um pouco de grana pra ele voltar. Se ele dropa uma Desert Go Blaze ali, eu tô feito, né mano? Aqui eu tinha que ter deixado o modo clássico. Eu ia vencer. Mas na próxima ele vai me pagar. Beleza, perdi. Tudo bem, tudo bem, tudo bem. Não lucrou muito. Eu vou deixar agora no modo normal. Vamos ver se ele tem grana pra peitar 10. Eu acho que ele tem. Vamos ver se ele vem na batalha. 760 conto pra entrar nessa batalha aqui. Será que ele tem ou não tem? Ele acabou de fazer um lucrinho. Ele deve tá com medo agora. Ele deve tá procurando minha batalha já. Esse cara tá me perseguindo aqui no que drop hoje. Vamos, velho. Deixei a isca. Ele entrou, galera. Ele entrou. O bicho tem sorte, mano. Então vamos ver se a gente consegue fazer com que ele drop bastante coisa boa. Dropei uma Deagle. Calma que ainda não tá nada decidido. Se eu perder pra esse cara, eu vou ficar maluco, velho. Boa! Acabou o desporte. 500 reais. Aqui ele estourou. Aqui ele estourou. Ele se estourou, velho. Ele se estourou com essa cara. Essa cara é minha. A batalha já vai dar mais de 2 mil reais, eu acho, mano. Se continuar nesse ritmo, essa batalha vai dar perto de 2 mil reais. Tem mais 5 caixas. Agora é pra ripar ele, mano. Vamos que vamos. 350 contra 750. 400 de margem aqui pra gente poder ficar tranquilo. Mais 3 caixas. Já passou de mil reais o prêmio. Bora, bora. Mais 3 caixas. Tem que ver pra coisa boa lá, mano. Skins iguais, só que a minha veio com float um pouquinho melhor. 2 reais a diferença. Quase nada. Mais 2 caixas. Vai, vai, vai. Não. Não é bom. Mas ainda tá tranquilo. Agora podia dropar uma coisa muito boa lá do lado de lá, velho. Isso. Ganhei. 1.300 conto. Beleza. Vem de tudo. Ó, a banca já foi pra 15.800. Eu ripei esse cara. Eu ripei esse cara nessa batalha aqui. Será que ele tem mais grana? Deixa eu analisar o meu competidor aqui. Parece que ele tem mais grana. Ele já fez 47 batalhas. E ele já abriu 600 caixas. Ele tá vendendo tudo. Ele tá vendendo tudo que ele tem. Ou seja, ele tá viciado nas batalhas. Ó, eu vou dar uma chance pra ele recuperar. Só que eu coloquei duas vagas. Ou seja, se ele entrar, eu vou chamar um bot. Essa batalha aqui vai valer uma nota. E ele tem uma chance de ganhar uma grana boa. Ele sabe disso. Será que ele vai achar minha batalha? Ou será que na última eu ripei ele? Agora eu tomei em dúvida. É, galera. Eu acho que a última batalha machucou ele. Eu acho que eu ripei ele. Perdemos um companheiro de batalha. Eu vou ter que chamar os bots. Que sacanagem, velho. Não acredito que ele não entrou, mano. Pior que agora os bots não vão ter a sorte dele. Aquele cara era muito sortudo, mano. Acho que aquela cabula de esporte lá machucou quando ele dropou. Pus, essa diga aí me machucou. R$260. Essa batalha aqui tá difícil de vencer, velho. Já passei dos R$300. Nossa, pior que só se os bots dropassem mais coisas boas nas próximas duas caixas pra gente levar. E eu dropo esse voucherzinho de R$3. Ah, eu dropei uma K. Que já era. Que já perdi. Talvez se eu chamar ele de novo, com uma batalhazinha 1x1, talvez ele venha. É, galera. Pior que eu acho que não vem, não, mano. Vou chamar um bot aqui mesmo. Vou torcer pra que o bot tenha a sorte daquele cara, na moral, velho. Bora. Segunda caixa. Dropei duas skins iguais. E o bot tá bem. Vamos lá, velho. Terceira caixa, duas Alpes Duality. A minha com desgaste, melhor. Mais quatro caixas. Isso! Boa, botzinho. Agora tem que vir coisa boa. Vai, mais três caixas. Isso, boa. Casinha lá. 300 contra 200. Mais duas caixas. Tudo pode acontecer ainda, velho. Boa. Tudo bem, tudo bem. Agora o bot podia dropar uma coisa muito boa, né, velho? Vai, bot. Vai, bot. Isso. Boa. Venceu mais uma batalha. Eu acho que não é a mesma emoção de jogar contra a bot. Não é a mesma emoção. Mas eu gostei dessa caixa aqui, velho. Essa caixa é das cobras de R$76,00. Eu achei bem interessante, viu, mano? Eu vou fazer essa batalha aqui dessas 10 caixas no Underdog até eu ganhar uma porrada, velho. Começamos meio mal, mas tudo bem. Tem nove caixas ainda pra gente recuperar. Bora, bora. Não posso ripar, mano. Beleza. Veio uma Happy Beast no meio. Só que, olha, os cards não valem tanto. Lá na direita é uma K boa. Front Side Mist. Tamo com uma vantagem legal. A K Empress. Ótimo, velho. Aquele bot da direita, difícil dele se recuperar. Agora tá entre eu e o bot do meio. Boa! Outra K Empress, cara. Que beleza. Que batalha ótima, mano. Continua assim, velho. Beleza. Ok, já tá dando mais de mil reais essa batalha aqui. Mais três caixas. Não! Quanto vale a CM4? Cheguei perto deles, velho. Cheguei perto. Mais duas caixas. Não podemos dropar nada muito caro. Boa! Na última caixa, se a gente dropar algo até cem reais, a gente vence. No máximo cem reais, velho. No máximo... Ufa! Boa! Nossa, deu uma nota. Deu uma grana boa. Quanto que deu? Dois mil quatrocentos. Caraca, velho. Que batalha ótima. E, ó, galera. Eu achei que eu ia ficar aqui, mano, pra ripar aquele cara até chegar em vinte mil reais. Só que, pelo jeito, a banca dele não tava tão grande quanto a minha. Eu fiz uma graninha boa. Tô com dezesseis setecentos. Vamos fazer o seguinte. Só por desencargo aqui do meu toque, vamos vender tudo. Eu não vou ficar com esse... Esse Halloween Down. Eu já falei pra vocês que a liquidez desse item é muito baixa. Vou vender, só pra gente ver, vinte mil ali em cima. Gostoso. Vinte mil de banca. Dá pra fazer muita doideira aqui no Keydrop. Se você quer depositar aqui, ao vir aqui nessa página de depósito, pode usar o código login pra você ganhar aí dez por cento de bônus, pra você ganhar moedas de ouro também e os pontos do planeta de skins, o evento que tá rolando. Colocando no mínimo aqui dez reais. Você já tá apto a participar dos meus sorteios, assim como essas pessoas aqui que tão participando. Tá rolando sorteio de um Opaz e Move. No último dia do mês eu vou criar outro sorteio de um Opaz e Move. No começo do mês que vem eu vou sortear um monte de faca. E, ó, quero saber nos comentários aí, ideias do que vocês querem ver eu abrindo no Keydrop, cara. Tem agora uma aba de favoritos aqui. Eu adicionei algumas caixas que eu abri recentemente e gostei, tá? Tem a caixa Lore que a gente já abriu muitas vezes, só que é maluquice, é muito cara. Tem a caixa Sinal, que é a caixa das Alps, que eu achei muito interessante. Essas caixas holográficas aqui também são boas. As caixas das Serpentes, a gente viu hoje, essa caixa de setenta e seis reais aqui. Ela é muito interessante. As Capsules, eu ainda tenho essa missão de vir pegar as Capsules Crown. Então, eu quero saber o que vocês acham mais divertido. Deixa aí embaixo nos comentários, tá? A gente se vê em breve aqui no maior e melhor site de abertura de caixa do mundo, que é muito divertido. Se você jogar com estratégia, de uma maneira safe, sem dar win, você pode sair com o Profit. Mas não vai depositar mais o que você não pode perder aqui, tá? De verdade, tomem cuidado, porque é lucro e azar, basicamente, esse site. Por outro lado, se você não quiser depositar, e você quiser utilizar alguns métodos de graça pra ganhar dinheiro que drop, você pode vir aqui, ó, na sua conta. Descendo aqui, tem essa aba Ouro Grátis, que você pode completar essas missões e ganhar Ouro Grátis. E também tem as caixas diárias, tá? Aqui, ó, abre uma caixa de graça. Você pode, seguindo esses passos aqui, liberar caixas diárias aí e conseguir as moedas de ouro também, juntar tudo isso, quem sabe tirar uma skin bacana do que drop depois de algumas tentativas. A gente se vê na próxima. Um abraço, tamo junto. Falou.